Geração de energia Desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade Mais um importante empreendimento no portfólio da Coppel Esta é a pequena central hidrelétrica Bela Vista Localizada no Rio Chopin, entre os municípios de Verê e São João A PCH Bela Vista vai produzir energia para até 100 mil pessoas E melhorar o dia a dia de quem produz, trabalha e merece qualidade de vida Com investimentos de mais de 200 milhões de reais Bela Vista tem um total de 4 unidades geradoras de energia Uma contribuição estratégica da Coppel e do governo do Paraná Para o sistema interligado nacional, com mais energia para o Brasil Uma obra de porte, entregue antes do prazo e dentro dos mais rígidos patrões de qualidade Tudo isso respeitando o meio ambiente e as pessoas O aproveitamento do desenho natural do rio permitiu alagar uma área menor para o reservatório E programas de recuperação da mata nativa e proteção dos animais silvestres Criam um novo corredor ecológico no entorno da usina Bela Vista também trouxe mais facilidade para quem vive na região A ponte construída pela Coppel sobre o rio Chopin Atende uma necessidade antiga da população A travessia, que antes era de balsa, agora ficou mais rápida, segura e gratuita Além da usina, foram instaladas uma subestação e uma linha de distribuição em alta tensão Levando a energia produzida até a subestação dos vizinhos Energia limpa e renovável, que move a vida de nossa gente Pequena central hidrelétrica Bela Vista Mais desenvolvimento para o Paraná E mais energia para o Brasil Coppel, pura energia Paraná, governo do estado Paraná, governo do estado